O tempo da escola você nem me dava bola Preferia o outro mano só porque tinha meiota Ironia do destino e olha que o mundo dá volta Hoje espanco Spotify, até lancei minha XJ Hoje ela quer me dar, só que eu não vou querer Vou foder suas amigas que é melhor do que você Hoje ela quer me dar, só que eu não vou querer Vou foder suas amigas que é bem melhor que você Hoje ela quer me dar, só que eu não vou querer Vou foder suas amigas que é melhor do que você Hoje ela quer me dar, hoje ela quer me dar Hoje ela quer me dar, hoje ela quer me dar Loginhar pra me dar 7h, eu sei o que te tere Paixão dela é dinheiro, minha paixão é só ser Paixão dela é dinheiro, minha paixão é só ser Paixão dela é dinheiro, minha paixão é só ser Paixão dela é dinheiro, minha paixão é só ser Paixão dela é dinheiro, minha paixão é só ser É o DJ Desse, DJ Desse, DJ Desse, DJ Desse, DJ Desse Por, 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 por original e único, porra Esse é o DJ DCS, caralho